Oi gente, eu sou a Macota Rocha Mutaledi e estou aqui para denunciar a violência que os territórios tradicionais de matriz africana têm sofrido nessa busca por Lázaro aqui no entorno do Distrito Federal. Várias casas de candomblé foram invadidas pela polícia, com portas arrombadas, celulares de pai de santo e de mãe de santo vistoriados, quartos sagrados violados, entraram no nosso roncó, entraram dentro da nossa casa, acusando os pais de santo e a mãe de santo de estar cobertando o Lázaro. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender que o que está acontecendo nessa busca por Lázaro é intolerância religiosa, é racismo religioso, porque a gente não vê a polícia fazendo esse tipo de ação dentro de igrejas, que tem pessoas que também cometem crimes e não foi comprovado que Lázaro pertence a nenhuma tradição de matriz africana e já foi mostrado também que a foto tirada e vinculada nas redes sociais e em alguns meios de comunicação, como sendo o local onde o Lázaro praticava magia negra, foi tirada dentro de um terreiro em Águas Lindas de Goiás e que inclusive o sacerdote dessa casa já fez o boletim de ocorrência. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa de vocês, que vocês divulguem esse vídeo, para dizer das violações aos territórios que têm acontecido aqui em Águas Lindas de Goiás. Nós, povos de comunidades de matriz africana, não aguentamos mais essa intolerância, não aguentamos mais essa violência e não queremos ser vinculados a esse tipo de ação. Que a polícia faça o trabalho dela da forma que tem que fazer, mas que respeitem esses territórios, que respeitem as casas de matriz africana, que respeitem a nossa religiosidade e a nossa fé.